Eu estou aqui com o André Carvalho, que está aqui à frente do movimento Regula Busão, que já tem um bom tempo. André, esse movimento reivindica necessariamente o quê? O movimento Regula Busão reivindica há alguns anos a manutenção do transporte universitário, a regulamentação do transporte universitário. Hoje a gente se uniu a várias pautas na cidade para cobrar as promessas não cumpridas do prefeito. Ele está fechando escolas, ele pediu a casa da criança, ele não colocou o transporte universitário. E aí a gente está com um conjunto de pautas reivindicando hoje, junto a outros estudantes que querem a manutenção do anexo que foi fechado. A gente também está brigando porque a cidade está toda pintada de vermelho, que nem Daniela Mercury, a cor dessa cidade sou eu. Então isso é improbidade administrativa. E uma das pautas, uma das nossas reivindicações é que o prefeito cumpre as promessas de campanha. E o que é que acontece? Hoje ele falou na rádio que o ônibus está garantido. Deve ser porque é 1º de abril, não está cumprindo o que ele prometeu durante o período eleitoral. Mas com relação ao movimento regula-mulsão, o que vocês querem é que a pauta do ônibus ir para Recife, os estudantes... Esse é o ponto principal dessa questão. Uma das pautas é a do regula-mulsão. O que é que acontece? O prefeito Elia de Lira tirou o transporte em novembro do ano passado. O prefeito Elia de Lira tirou o solício que no começo do ano ia ter transporte e até hoje ele não cumpriu a promessa. E a gente está gastando em torno de 150, 200 reais para ir para Recife e a maioria dos estudantes não tem condições. E aí, essa manutenção da pauta, caso os ônibus não vão, qual será? A gente já se organizou para tentar produzir estudantes para ele. Mas vamos eleger e vamos trabalhar juntos. Mas muitos estudantes arrancaram o matrícula porque não tem condições de estar. Se o prefeito não está o transporte, a gente vai para a rua até ele colocar. Então quer dizer que esse movimento não para até os ônibus voltarem? Seria isso. Até os ônibus voltarem, mesmo ele tendo se comprometido hoje na rádio, a gente não acredita. Hoje é dia 1º de abril, a gente não acredita, então a gente vai cobrar até ele colocar de volta o transporte. Parabéns aí, André, pelo movimento e boa sorte.